Tá linda essa China Wars, parabéns o IC Botelho, a água tá um espetáculo Vai chegando a chuva E Duds, vai ficando tudo pronto para a partida Vamos ao pulo de partida, primeiro páreo Atenção Oi, dada a partida para o primeiro páreo do programa Pela linha 1, natural tomou a ponta, livrou 2 e 3 de vantagem A chuva botou segundo, lá por fora China Wars aparece em terceiro Joyful por dentro em quarto, Duds em quinto, em sexto Olympic Fencing Entraram pela grande curva, passaram pela seta dos mil E natural tem a ponta, um corpo inteiro fazendo força China Wars lá por fora passou para a segunda, a chuva sobrou para terceiro Duds aberta tomou a quarta e em quinto por dentro Joyful, próximo Olympic Fencing em sexto Pisaram a seta dos 700, avança lá por fora China Wars, tenta a primeira colocação Que é da número 1, natural Contorna a curva de chegada e entram pela reta final Natural tem a ponta, cabeça e pescoço China Wars, avança por fora Cruzaram a seta dos 500 do vencedor China Wars, natural Lutam pela primeira colocação por dentro Natural por fora, China Wars China Wars vai dominando, vai livrando cabeça e pescoço De vantagem, a chuva atropela cá por fora E mais desgarrada Duds, Olympic Fencing na ponta China Wars, sacou o corpo inteiro A chuva pegada na canata, avança, avança pela cerca Joyful, a 150 do espelho Avança a chuva por fora A China Wars vai se defendendo E Joyful, juntinho aos paus Vem tentar a primeira colocação A chuva tem cabeça, avança Joyful cruza uma faixa final Venceu a chuva Depois Joyful Duds China Wars E as demais Vamos aguardar o placar Pra mim, ganhou a chuva Ganhou a chuva, Tiagão Número 3 Marcelo Gonçalves, Cristina Rezende Estudei Obrigado